Qual é a maior mitzvah que alguém pode fazer na vida? Isso é uma pergunta muito difícil de responder, porque nós não temos o termômetro para poder medir quais são as mitzvahs mais importantes e menos importantes. Não é tão fácil. A gente sabe que tem coisas super capitais no judaísmo, a comida kasher, o tefilim todo dia de manhã, o shabbat, mas nós não sabemos qual é a forma que Deus contabiliza isso. Muitas vezes nossos sábios nos dizem, não despreze uma mitzvah. Um ato pequeno, que você acha pequeno e insignificante, pode ser muita coisa lá em cima. E como dizem os nossos sábios no livro do Tânia, que quando a sombra aqui embaixo do sol andou apenas alguns centímetros, lá em cima são quilômetros. Então é muito difícil a gente medir isto. Todavia, tem certas mitzvahs que são de suma importância. Por exemplo, se alguém salvou a vida de uma outra pessoa, materialmente ou espiritualmente, não faz diferença. Ele pode salvar alguém fisicamente, alguém de repente está afundando no mar, numa piscina, se pulou, se tirou, se salvou a vida dele, ou numa guerra, ou num atentado, não tem coisa maior, sem dúvida. O valor de uma vida é um valor absoluto enorme. Espiritualmente também. Alguém que está perdido, perdeu sua identidade, não sabe mais nada, se perdeu na sociedade, afundou nos vícios, afundou em coisas graves, não tem dúvida que se você consegue trazer esta pessoa no caminho de volta, trazê-la de novo para o rebanho, conhecer sua identidade, conectá-la de novo com Deus, com seu povo, você fez uma mitzvah muito grande. De qualquer jeito, nossos sábios nos dizem uma dica muito interessante. Mitzvah, goreret mitzvah. Cada boa ação leva para uma outra boa ação. Então, uma leva para a outra. Então, o importante é começar. Fazendo boas ações, automaticamente a bola de neve começa a rolar e uma leva para outras.